E aí, patatá! Vamos viajar nesse balão lindo! Vamos nessa, patatinho! Vamos levar todas as crianças conosco! Chega mais, pessoal! Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão! Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção! Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão! Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração! E mais! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, com balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, com balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, com balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Todo mundo foda com a gente! Vamos voar bem alto, patatinho! Super fantástico, com balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Vamos voar bem alto, com balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção! Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão! Vamos lá! Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Superfantástico! Superfantástico! E aí O mundo fica bem mais divertido